Música Fala galera, Sargento Rock1967 Trazendo pra vocês minha opinião sobre o Guerreiro Sombrio 2 Ahá, o Shadow Warrior 2 Pena que não traduzimos os títulos de muitos jogos Seriam traduções interessantes O primeiro jogo apareceu lá pelo final dos anos 90 Do século passado Depois do sucesso de Wolfenstein, Doom e Duke Nukem Houve uma profusão de jogos do mesmo formato First Person Shooter, o FPS Daí um monte de jogos Mas alguns se tornaram lendas E as lendas não morrem jamais Essa foi digna de filme B Depois de alguns anos, o jogo da 3D Helms Foi reaquecido e foi lançado a versão moderna do Shadow Warrior Agora em 2017 veio a continuação Este jogo quase me fez ver a famosa barra inferior do Doom Onde o rosto do personagem ia ficando detonado à medida que perdi os pontos de vida Uma aventura muito divertida Com armas brancas e de fogo Somadas a poderes mágicos e habilidades que podem ser dadas às armas e ao seu personagem O jogo tem cara de game do final do século com uma ótima lapidada nos gráficos A Devolver Digital acertou no estilo Deixando o jogo bonito E com aquele jeitão de chuta bundas e soco nos olhos Com muitas tiradas típicas dos jogos da época Uma ótima diversão Ah, isso é bom 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 Tchau. 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 Oh, man, yeah!